A primeira lei do ouro, muito importante nesse capítulo, que é pagar esse primeiro 10%. Que é a lei que eu expliquei, mas vamos focar em pagar esse primeiro 10%. Por que eu vou focar tanto nela? Porque ela é o que ajuda você a guardar o dinheiro pra investir. Então ela vai te ajudar. Então você tem que guardar não menos que 10% todo mês. Seu salário é 10 mil, no mínimo mil reais tem que ser investido. Se você quer realmente enriquecer, se tá bem na vida, fazer todas as coisas que eu tô falando nesses vídeos, se aposentar, viver na praia, fazer todas essas coisas legais, você tem que guardar. 10% no mínimo por mês do que você ganha. No mínimo. Então se você fizer isso, você vai enriquecer. Não é uma lei somente do livro. O nome da Ziclob da Babilônia é de outros livros também. Como é o pai pobre, muitos educadores financeiros, muitas pessoas, milionários, bilionários, todos falam a mesma coisa. Guarde uma porcentagem do que você ganha. No mínimo 10%. Então, se você não conseguir fazer isso, não vai adiantar. Nada desse concurso vai adiantar. Se você não conseguir guardar seu dinheiro antes de gastar, você tem que se pagar primeiro. Isso aqui que é a época. Por isso que é se pagar primeiro. Se você não se pagar primeiro, você vai ser o último a se pagar. Você vai pagar conta de luz, conta de água, conta do filho, faculdade, carro, seguro, parcela de financiamento, dívida. Você vai pagar todo mundo. E no final do mês não vai sobrar nada para você investir. Isso aí não tem a ver com o quanto você ganha. Não importa. De mil a cinquenta mil. Se o cara trabalha, o presidente de empresa trabalha, não investe. Ganha cinquenta mil. E não... E quer esperar até o final do mês ver se vai sobrar. Não vai sobrar. Ele vai andar de imusina. Ele vai fazer tudo que você possa imaginar para gastar os cincuenta mil. Porque é assim que funciona o nosso cérebro. Não é eu que estou falando. É o cérebro. Ele... Por exemplo, se você estiver aqui no casamento, você pode... Você quer dar um presente de duzentos reais. Porque é legal. Sua mulher também quer. Todo mundo quer. Se você tiver um dinheiro a mais, você vai gastar duzentos reais nesse presente. Depois, no dia que... No final de semana, você quer ir no restaurante. Durante a semana, você vai. Porque eu tenho dinheiro. Até o final do mês, você gastou tudo o seu salário. Agora, se você guardar dez por cento antes e tentar viver com os noventa. Quando chega na hora do presente, você vai fazer. Não tenho dinheiro. Vou ter que dar um presente de cinquenta reais. Eu sei. Você não vai ter dinheiro para jantar hoje. Durante só uma vez ou um mês. No final de semana. Então, você já investiu. Você já investiu. E não sobra o dinheiro para você tentar gastar à toa. Por isso que é importante se pagar primeiro. Se não se pagar primeiro, eu estou te falando. Você não vai conseguir fazer nada nesse curso. E não vai enriquecer. Só se pagar primeiro. As igrejas se pagam primeiro. Os milionários se pagam primeiro. Os milionários se pagam primeiro. Você também tem que se pagar primeiro. Se quiser enriquecer. Se quiser criar uma aposentadoria com ações na bolsa. Então, eu até, eu vi muitos livros. Muitos vídeos de milionários. Se pudesse resumir em três palavras o sucesso financeiro dessas pessoas. Eu diria a palavra. Se pagar primeiro. Então, essa palavra é talvez a palavra mais importante do curso inteiro. Que é se pagar primeiro. Se você ganhar mil, tira cem. Se você ganhar cinco mil, tira no mínimo quinhentos. E assim vai. Então, e também eu tenho uma técnica. É como enganar seu cérebro e poupar 10%. E como eu te falei. Seu cérebro vai dar um jeito de você tentar gastar todo o dinheiro até o dia do investimento. Então, você tem que tirar aliás. A técnica que eu vou falar pra vocês é assim. Vocês abrem uma conta. Pode ser uma bancada digital. É um lugar. Recebeu o salário? É mil reais. Vai lá e tira no mínimo cem. E manda pra conta que vai te chamar. Se pague primeiro 10%. Ou a porcentagem que você achar que é bom. Então, todo mês, recebeu qualquer renda. Aluguel, dividendos, se você já investe. Da sua empresa. Salário, se você é trabalhador. Eu quero saber o que for. Recebeu, herança. Recebeu 10%, manda pra essa conta. E se vira com os outros 90%, com o resto. Então, você pode gastar o resto. Mas nunca a porcentagem que tem que guardar primeiro. Então, a técnica é essa. Abre uma conta com esse nome. Pensa nesse nome. Recebeu dinheiro, transferência. Pega uma calculadora, né? 10%. Recebeu transferência. Recebeu transferência. Se você não fizer isso, não vai agendar. Pode ser a conta dos 10%. O nome. Você tem que fazer isso. Aí você faz o extract de muitos anos. Se aposenta. Por exemplo, um sacrifício de guardar 10%. Tem 90% pra você viver ainda. Dá pra viver com 90%. E depois de 15, 20 anos, você fica muito rico. E tem muito dinheiro. E tudo que você precisa sacrificar. Somente 10% de você ganha. Se você ganha pouco, 10% é pouco. Se você ganha muito, é 10% de muito. Ainda é pouco. Então, entende? Mas se você puder, é fácil. Qualquer um pode conseguir. Se o cara for pobre, é pouco de pouco. Se o cara for rico, é pouco de muito. Então, dá na mesma. Tem que fazer, tem que guardar os 10%. Esse vídeo ficou longo, mas é muito importante isso. E é muito importante você seguir pra enriquecer na bolsa. Se não fizer isso, não vai funcionar. Tô te falando. Você gastou dinheiro à toa nesse curso. Porque não vai funcionar. Então, imprima a folha. Pense nela. Fala pra família. O segredo é simples assim. Se pagar primeiro. O segredo mais importante do curso inteiro é essa frase. Bom, espero que tenham gostado. O próximo capítulo é os juros compostos. Talvez é o segundo mais importante do curso. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.